A cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão no país. De cada dez mulheres, três foram ameaçadas de mulher. A cada sete horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Fique atenta aos sinais. Escute, acolhe, denuncie. Oi, amor. Trouxe um presente pra você. Mas o que é isso aqui? É me pedir desculpa pela noite de ontem. Tá querendo me pedir desculpa com o cordão. É sério isso? Que verdade. Nunca mais foi prestado. O seu... Não, você escuta, calada. Tá ouvindo? Tá ficando maluco? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora você pega esse cordão aqui e vai bagunhar agora. Que comida horrível é essa? Você vê isso com os pés? O que foi isso? Oi, Gisele. Tudo bem? Oi. Tá. Tá tudo bem. Tem certeza? Tá com tempo? Tô sim. Quer conversar? Miga, fica um pouco. Eu queria conversar pra falar a verdade. Meu Deus. Eu nem sei como te falar isso. Eu nem sei se eu deveria te falar. Mas... Eu confio em ti. A situação parece ser grave. Tá. Sabe... Isso aqui... Foi o meu marido. Ele tá agressivo ultimamente. Tá agitado. E não é só isso. Ele tem me batido. Me empurrado, me ameaçado. Eu não sei o que fazer. De verdade. Eu pensei em ligar pra polícia, denunciar, contar pra alguém. Eu tô falando pra tu agora. Mas... Ele é meu marido. E tem a nossa filha. A nossa família. Eu... Eu acho que eu sou capaz de estragar tudo. Gisele. Desculpa. Mas em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que vocês tem que entrarem num acordo. E... Se resolverem. Eu acho que vai ser melhor assim. Mas se tu quiser se distrair. Eu posso chamar o meu irmão. E ele pode vir aqui. Ver se tá tudo bem. Ah, eu... Eu acho que seria o bom. Eu vou até. Pra eu me distrair com essa... Com outra pessoa, né? E se tiver... Algo fora do lugar, ele vai tá aqui. Né? É. Obrigada. De nada. Até bem. Tava chovendo nesse instante, né? Já tá um calorzão. Opa, boa tarde. Opa, boa tarde. Tudo bem? Como você sair aqui? Vou conversar com a minha esposa? Tem sim, tem sim. Tá bom, Gisele. Tem sim. Uma vez, apreta a minha porta. É o nomezinho. Você tá me traindo com ele? É claro que eu não vou. Você tá me traindo com ele sim. Você tá me traindo com ele sim. Você tá me traindo com ele sim. Eu tô me traindo com ele sim. Eu tô me traindo com ele sim. Tá bom, Gisele. Você tá me traindo com ele sim. Eu tô me traindo com ele sim. Eu tô me traindo com ele sim. Eu tô me traindo com ele sim. Essas coisas aqui. Que é da minha casa. Você tá estragando a sua família. Tá vendo a nossa filha? Tá vendo a nossa filha? Tudo bem isso. Eu te mato. O que é isso? O que é isso? Não dá mais a luz desse, viu? Sim, polícia militar. Polícia? Oi. Alô, pode falar. Pelo amor de Deus, eu tô sendo espancada. Quem? Pelo meu marido. Seu marido? Eu deixei a minha filha lá, mas... Ele também é a Siloel e a minha mãe. Por favor, me ajuda. Estou enviando uma viatura. Tá bem, tá bem? Vamos procurar o bando que fez isso. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, policial. Bora, mora. Não tá preso, rapaz. Não tá preso, porra. Bora, bora. Obrigada. Meu Deus. Que só alvará, porém, tem uma medida protetiva contra você. Do mínimo, até o menos de distância da moça. Certo. Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado. Agora sim. Tá na hora. Tá mais do que na hora, gente. Recomeço a minha vida e vou estar ativa. É... Começa isso aqui. Preventa bastante hoje. Vamos lá, né? Mas o que é isso? Você tá mesmo com ti. Você não vai voltar mais comigo? Claro que não, né, idiota? Não! Não! Ele prometeu me amar e me respeitar. A única coisa que ele cumpriu foi o até que a morte nos separe. Pra cada vez que ele me ameaçou. Que ele disse que eu tava atraindo ele. Ou que ele brigou por conta da minha roupa curta. Que ele me bateu. Mas em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, né? Mas pra todos vocês que escutaram essa fé, escutaram apanhando e não denunciaram. Cada um de vocês me ajudaram a estar morta hoje. Até quando os homens vão nos rebatar? Só porque eles se sentem juízes de nossos vestígios. Até quando que isso vai ser considerado um inimigo? Até quando os homens vão nos rebatar? E aí E aí E aí